Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro, começando mais uma edição do programa Conecta. E nós começamos com os destaques daquilo que foi notícia no parlamento catarinense. Ao meu lado, a jornalista, colega de redação, Gisele Dalpiaz. Bom dia, Gisele. Oi, bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha aqui na TVA, um clima de sextou hoje. Chuvinha batendo forte na capital do estado. E aí, quando se fala em chuva, se fala em muito perigo em rodovias aqui do estado. Os motoristas parecem que se perdem um pouco quando a pista está molhada. E é sobre as rodovias que nós começamos falando de um destaque da sessão desta quinta-feira, né? Exatamente. Parlamentares repercutiram na sessão plenária desta semana a questão de investimentos de aplicação de recursos do governo do estado em rodovias federais. Nesta semana foi feita em Brasília a assinatura do acordo de cooperação técnica, né? Com o Ministério de Infraestrutura para a viabilização, então, de recursos do governo do estado que serão aplicados na pavimentação e duplicação de rodovias federais. Ao todo, serão investidos R$ 465 milhões em quatro rodovias federais. Esses recursos vão ser distribuídos da seguinte forma. R$ 300 milhões para a duplicação da BR-470, R$ 100 milhões para a BR-163, R$ 50 milhões para a BR-280 e R$ 15 milhões para a pavimentação da rodovia 285. Lembrando que a aplicação desses recursos é resultado de um esforço não só do governo do estado, mas também dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, né? Que aprovaram com celeridade a viabilização, né? Permitindo que o governo do estado aplique esses recursos. À época da discussão, da aprovação, houve alguns questionamentos por parte de alguns parlamentares com relação ao fato do estado investir recursos do estado em rodovias que são de responsabilidade do governo federal, né? Mas houve, entre a maioria dos parlamentares, um entendimento de que o estado tem sim um superávit, né? Tem uma gordurinha e a aplicação desses recursos em rodovias federais não vai comprometer o investimento em outras estradas estaduais. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, ele trouxe esse assunto em tribuna, né? Na sessão plenária de ontem e ele foi quem representou o parlamento catarinense na assinatura, né? Durante a assinatura desse acordo de cooperação técnica feita em Brasília. Vamos ouvir o que disse o deputado. São 465 milhões de forma inédita. Santa Catarina investindo lá, quando deveria ser o contrário. Mas nós estamos pensando no cidadão catarinense. É claro que vamos futuramente fazer com que haja uma retribuição por parte do governo federal na dívida que Santa Catarina tem com o erário federal. Sem a questão logística, não haverá o desenvolvimento econômico e social tão esperado. Bem, e as rodovias que cortam o estado não foram destaque só na sessão de quinta-feira? Também na quarta-feira, é isso, Gisele? Exatamente. Em contrapartida, os deputados aproveitaram esse debate em torno da aplicação da necessidade de investimentos nas rodovias federais para cobrar também do governo federal uma contrapartida, né? Já que o estado é um dos que mais contribuem com a União e recebe uma contrapartida pequena por parte do governo federal. Então, os deputados questionaram, falaram que Santa Catarina merece mais respeito, mais reconhecimento nesse sentido, né? No retorno de recursos por parte do governo federal. E outro assunto que entrou em debate na sessão de quarta-feira é com relação à instalação de radares em rodovias federais que cortam o oeste, extremo oeste do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, trouxe esse assunto na sessão plenária, que foi endossado por outros parlamentares, vários deputados questionaram por que existe um número grande de motoristas que estão sendo multados por esses radares, tendo em vista que estão distraídos para desviar os buracos, tendo em vista que essas rodovias estão praticamente intrafegáveis. Então, o questionamento dos parlamentares é nesse sentido, né? Para que a instalação de radares em rodovias que estão em péssimas condições, radares que muitas vezes não tem nem a placa indicando a velocidade e que tem esse redutor de velocidade. Então, esse foi um questionamento feito pelos deputados. E o presidente da Assembleia Legislativa falou, inclusive, de um encaminhamento que foi feito aqui pelo Parlamento Catalinense diretamente ao DENIT. Vamos ouvir o que falou o presidente e deputado Mauro de Nadal. Nós temos em todos os trechos das três rodovias federais, lombadas eletrônicas. E o cidadão que está transitando, ele não sabe se ele cuida o buraco ou se ele cuida a lombada eletrônica e acaba danificando o seu patrimônio se pegar o buraco. E até mesmo em algumas situações, até a vida. Então, é uma situação crítica. Em alguns pontos ainda, nós temos a falta de sinalização. Tem a lombada eletrônica, mas não tem a sinalização. E essa lombada aplicando multa. Então, não é justo que isso aconteça. O encaminhamento que a gente fez é para que o DENIT anule, a Polícia Rodoviária Federal anule essas multas aplicadas nesses locais onde nós não temos a sinalização. E nesses outros trechos, e de pronto, desative essas lombadas eletrônicas ou não ative aquelas que estão sendo colocadas agora até a recuperação por completo desses trechos, dessas três rodovias federais. Isso é um apelo da população. E é algo justo para quem transita nessas rodovias. Além da discussão de temas importantes, como esse, que trata da questão da situação das rodovias federais em Santa Catarina, o plenário da Assembleia Legislativa foi um ambiente também para aprovação de projetos de lei. E esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa que já está sendo divulgada em vários jornais aqui de Santa Catarina. Para trazer mais detalhes, nós recebemos a jornalista Patrícia Schneider da Coordenadoria de Imprensa da Assembleia. Pathy, que proposta aprovada em plenário que você destaca hoje? Bom dia, Gi, Ari e todos que nos acompanham. Dentre os projetos que foram aprovados pelo plenário nessa semana, nós destacamos dois na nossa coluna Notícias Alesc. O primeiro diz respeito ao estudo da história das mulheres catarinenses. A proposta é que ela entre como uma disciplina extracurricular nas escolas do Estado. Lógico, esse projeto ainda precisa da sanção do governador, mas a iniciativa do Parlamento é propor o debate sobre tantas mulheres que marcaram a história de Santa Catarina e que são pouco conhecidas pelos nossos estudantes. Uma outra proposta diz respeito à colocação obrigatória nos boletins de ocorrências feitos pela Polícia Civil do Estado quando o crime de violência for cometido em pessoas com deficiência. Hoje, o Estado não tem essas informações sobre pessoas com deficiência que sofrem maus tratos. Então, o objetivo é que essa iniciativa, ao realizar um boletim de ocorrência, se tiver especificado que a pessoa que sofreu agressão sofre de algum tipo de deficiência, esses dados podem servir como políticas públicas de prevenção e de combate. Perfeito. O que mais você traz de destaque? Entre as discussões teve debate também, audiência pública, tratou da evasão escolar, é isso? Exatamente. Uma audiência pública aqui no Parlamento essa semana tratou da evasão escolar. Desde o início da pandemia foram 22 mil alunos que deixaram de frequentar as escolas. Desses 22 mil, 9 mil já retornaram com o apoio intensivo das escolas, diretamente com as famílias, com os estudantes, as comunidades. Mas ainda existem muitas crianças, crianças e adolescentes, estudantes fora da escola. A audiência pública debateu ações que podem ajudar a trazer esses estudantes de novo para as salas de aula. Bolsa de estudo para as famílias carentes. Uma outra iniciativa também é uma comissão, um grupo de trabalho da própria comissão da criança e do adolescente que vai acompanhar junto ao governo do Estado essas ações e o que o governo tem feito para trazer essas crianças para a escola, além do apoio para que os diretores e os grupos escolares consigam, de família em família, trazer de novo esses estudantes para a sala de aula. Já existe um movimento de instituições como o Ministério Público, por exemplo, e a Secretaria de Estado da Educação para tentar fazer esse levantamento, essa triagem e essa abordagem com os estudantes que ainda não retornaram às aulas. Muitos deles por dificuldades em acesso ao sistema remoto, a dificuldade de ter acesso ao sistema online e também pela questão financeira, que acaba abandonando os estudos para poder auxiliar a família que, por vezes, passa por dificuldades financeiras. Então, os encaminhamentos, como a Patrícia falou, além do levantamento desse diagnóstico, essas são mais efetivas para tentar trazer esses estudantes de volta para as salas de aula. Uma estimativa de cerca de 10 mil alunos aqui de Santa Catarina ainda não retornaram às aulas. Pathy, qual é o outro destaque? Exatamente. O outro destaque foi uma comissão mista instalada nessa semana que vai estudar um plano de carreiras e vencimento para os praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Recentemente, uma comissão mista também fez um projeto de cargos e salários para o magistério. O relatório já foi apresentado e agora é a vez da Polícia Militar. Lembrando que essa carreira é específica para os praças, que são os cargos de graduações de soldado, cabo, primeiro, segundo e terceiro sargento. A carreira desses servidores é antiga, então precisa de uma atualização para as necessidades de hoje. A comissão é composta por cinco deputados estaduais. O objetivo é que ainda, nesse ano, eles apresentem esse relatório para o governo do Estado para que daí o governo consiga encaminhar para a Assembleia um projeto para reestruturar a carreira desses servidores. E essa comissão, ela também tem um funcionamento provisório, ela vai funcionar e vai trabalhar no período de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, para se debruçar, então, exclusivamente na elaboração de uma proposta do plano de cargos e salários para os bombeiros e policiais militares. E essa proposta será, então, encaminhada ao governo do Estado como sugestão para o projeto que o Executivo deve encaminhar posteriormente para ser analisado aqui no Parlamento catarinense. Mais algum destaque, Pathy? E um dos objetivos, inclusive, é ouvir as categorias que eles têm para acrescentar, para que quando o governo mande o projeto para cá, ele já venha contemplando a necessidade da própria categoria. Um outro destaque que a gente trouxe na nossa coluna LESC é o projeto Na Estrada, aqui da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia. Esse projeto, ele quer mostrar o dia a dia de cada um dos 40 parlamentares nas suas bases. A gente sabe que o que acontece aqui no plenário, sessões, comissões, discussões, tudo isso é respaldado pelo que o deputado ouve na base, nas suas cidades, na conversa com pessoas, entidades. E a Assembleia quer sensibilizar, mostrar esse outro lado do parlamentar, na sua casa, rotina, com família, trabalho. Então, os 40 deputados devem participar. Esse projeto já está sendo veiculado, vai ser veiculado na grade e pode ser acompanhado pelos veículos de comunicação. TVA, canal aberto, cabo, YouTube, redes sociais. É um projeto muito bacana. Mais uma vez, a Assembleia querendo levar os deputados e mostrar essa acessibilidade, esse acesso entre os parlamentares e a população, porque é nas cidades que eles ouvem as pessoas e traz as discussões aqui para o parlamento. Exato. Inclusive, a gente vai mostrar no final do Conecta um trechinho desse especial, produzido pela diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa. Por hoje, são esses os destaques, Pathy? E o destaque, e só para encerrar, a gente também traz, inclusive a foto da coluna, uma sessão especial que aconteceu essa semana no parlamento e que homenageou mais de 40 atletas, paratletas, treinadores, que representaram o Brasil em competições internacionais, como as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, e também uma competição de atletismo sub-20 que aconteceu no Peru. Essa sessão especial aconteceu no plenário, os deputados participaram, governador do Estado, enalteceram o valor desses atletas, que levaram o nome de Santa Catarina em competições internacionais e reafirmaram o compromisso, mais uma vez, com o esporte e com os atletas catarinenses. Perfeito, reconhecimento merecido, né? Pathy, obrigada pela participação. Lembrando, então, que todos esses destaques já estarão disponíveis nos jornais impressos aqui de Santa Catarina, mais essa ferramenta de informação para os catarinenses que querem saber as notícias aqui do parlamento. E falando em notícia, tem notícia boa, porque Santa Catarina agora tem uma política estadual da agroecologia e da produção orgânica, GCL. É isso mesmo, uma proposta apresentada pelo deputado Fabiano da Luz, e que virou lei aqui em Santa Catarina, foi sancionado, o projeto foi sancionado nesta semana pelo governador Carlos Moisés, proposta, então, que visa estimular a produção de orgânicos em Santa Catarina. O Estado, que já é o quarto na produção de orgânicos, deve incrementar ainda mais, fomentar a produção desses alimentos, não só com foco na sustentabilidade, na preservação do meio ambiente, mas também na saúde dos catarinenses, né? Tendo em vista que a produção de orgânicos dispensa a utilização de agrotóxicos. Nós pegamos uma palavrinha com o autor da lei, deputado Fabiano da Luz. Vamos conferir. É importante, principalmente, para fortalecer os pequenos agricultores que já estão investindo na produção orgânica e aqueles que querem entrar nesse mercado que é muito promissor e que tem uma grande oportunidade para Santa Catarina, que já é um dos maiores produtores de orgânico. E a lei vem justamente para amparar o Estado a desenvolver políticas públicas que possam ajudar a capacitar esses agricultores, que possam ajudar a ter parcerias no sentido não só de cursos, mas também de o Estado oferecer algo na linha de crédito, de financiamento. Vocês ouviram, então, uma palavrinha do deputado Fabiano da Luz, autor dessa lei que foi sancionada nesta semana em Santa Catarina, a lei que cria a política estadual de produção de orgânicos, né? E o deputado Fabiano da Luz, ele falou também para a nossa equipe de reportagem que entre os objetivos dessa política estadual é de que haja um trabalho cooperado entre a União, Estado, municípios e também entidades da sociedade civil e entidades privadas. Esse foi um dos destaques, então, desta semana, a sanção dessa lei proposta pelo deputado Fabiano da Luz. Bem, o destaque agora são as nossas redes sociais. Lucas Diniz chegando. Bom dia. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Ismael. O deputado Ismael dos Santos fez um alerta aí a respeito da queda do marco temporal. Segundo ele, o marco temporal tem que voltar à agenda do STF e ser debatido mais amplamente. porque ele pode causar prejuízo aos agricultores que conquistaram suas terras de forma legal e com muito suor. E não só isso. Também pode causar muitos prejuízos ao agronegócio catarinense. Se você quiser saber o que o deputado Ismael fala, é só seguir ele nas redes sociais. Arroba deputado Ismael. Já o nosso destaque vai para a nossa postagem a respeito do setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Os casos de suicídio aí mostram números alarmantes, sendo que 90% dos suicídios são consequências de algum transtorno mental. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da campanha, é só nos seguir nas redes sociais. Arroba Assembleia SC É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. Tá ok. Obrigada, Lucas, pelas informações. Lucas volta na semana que vem. E olha, como nós falamos há instantes, a Patrícia já trouxe esse assunto, teve estreia na diretoria de comunicação, não só na TV da Assembleia, mas também na agência e na Rádio Aéle, de um novo conteúdo, uma reportagem especial na estrada, que traz, então, um lado lado que a gente até então não mostrava na TV. A gente mostra aqui a atuação dos deputados, nas reuniões das comissões, nas sessões plenárias. E agora, esse novo conteúdo vai mostrar o quê? A atuação dos deputados estaduais nas bases, nas cidades, mostrando todo esse trabalho que muitas vezes as pessoas não acompanham, não têm oportunidade de acompanhar, mas que é realizado aí com muito empenho, com muito afinco pelos deputados estaduais. Então, esse conteúdo estreou nessa semana, nos nossos canais, já está disponível nas redes sociais da Assembleia Legislativa, e a estreia foi com o deputado Marcius Machado. Nós vamos acompanhar um trechinho dessa reportagem. Aqui é o Marcius Machado, deputado estadual, e o programa Na Estrada é comigo, aqui na região serrana. Vem com a gente! E aqui nós estamos indo com a Lannis. E a Lannis, quando ela viaja com a gente, ela já... Eu tenho ela desde... E quando ela tinha seis meses de idade, quando ela precisa ficar no carro, eu tenho que falar, vai ficar no carro, fica no carro! Ela entende, se eu pegar, sair do carro e não falar nada, ela fica latindo. Ela dá uma choradinha, assim, quando eu falo, ela fica tranquila. Vamos lá pra Palmeira agora, pessoal! Vem com a gente! Palmeira é uma das cidades mais emblemáticas pro nosso mandato. A maior parte dos projetos que nós estamos realizando, Palmeira já tá ok. Olha! Olha a pênis mesmo! Olha que bonito! Que legal! Gostaram? Olha o tamanho da areia! Aqui na cidade de Palmeira, uma parceria com a prefeita Fernanda Córdoba, nós temos uma estrutura maravilhosa. Mais de um milhão de reais de emenda impositiva destinada aqui pro município. E eu não posso deixar de perguntar quantos anos tem a Alana, esse deputado? Ah, ela já tá uma moça! Ela xinga a gente, se eu falar a idade, ela vai xingar a gente! Não revela a idade? Ah, é, não, não! Nem me lembro mais! Está aí, então, a estreia da reportagem especial Na Estrada. Você pode acompanhar esse conteúdo na programação da TVAL, no site, a lesc.sc.gov.br e também na rádio, conteúdo em todas as plataformas pra que você possa acompanhar um pouquinho mais do trabalho dos deputados fora aqui do Parlamento Catarinense. Por hoje é só, a gente se despede. Lembrando que na segunda-feira tem Conecta à tarde, a partir de 15 para as 2. Ótimo final de semana pra você e até segunda! Tchau, 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 tchau Obrigado.